Oi pessoal, tudo bem? Já estamos aqui pra um novo dia. Miguelzinho tá aqui de pequisa. Acabou de acordar, né cara? Agora são oito e pouco, mas a gente já foi levar a Rebequinha pra escola às sete horas. Então, a gente voltou, deitou mais um pouquinho e agora sim vamos levantar, arrumar a casa, fazer tudo que tem pra fazer, né Guilherme? Miguelzinho tá pedindo musiquinha, um pouquinho de musiquinha. Vamos levantar, tá um dia muito bonito lá fora, vou mostrar pra vocês. O céu está azul com sol. E é isso, já tirei o pijama, né, que eu fui levar a Rebequinha pra escola, daí coloquei uma camiseta normal e uma leg. E vamos levantar, arrumar a cama, preguiça, preguiça. Oi! Esse aqui tá de preguiça. Hoje a gente foi levar a Rebequinha pra escola, daí eu peguei ele no berço, ele tava dormindo. Ele foi e voltou dormindo, daí eu tirei ele do carro e também coloquei aqui na cama e ele continuou dormindo. Só mamou um pouquinho, mas ele continuou dormindo. Acorda de manhã já pedindo, ó, controle. A gente já vai levantar, vou dar uma frutinha pra ele, ver se ele come. E ele tá pós-vacina, né, então ontem ele tomou a vacina e daí eu dei de noite o remédio pra dor, paracetamol. E hoje eu acho que ele não tá reclamandinho. Vamos ver, ontem ele não tava com febre, tava com 37, só que eu senti que ele tava incomodado com a perna. Dei o remédio pra ele dormir melhor, pra passar ali a perninha. Vamos ver se ele reclama, daí qual coisa eu faço uma compressa. Mas é isso, vamos levantar. Mãe! Olha quem veio ajudar a mamãe a colocar a roupa pra lavar. Né, Guiguel? Dá pra ele, ó, ele pega um shorts, alguma coisa, e coloca na máquina. Né, carinha? Tá ajudando a mamãe a colocar as roupas pra lavar. Hum, quer mais? Pega isso. Essa menina é muito ajudante e ajuda a mamãe. A gente precisa ligar a máquina. Tá apertando as coisas. Olha o bichinho que tá aqui na cozinha desde ontem à noite. Devei um susto com ele. Acho que é um louva-a-Deus. Ou um grilo, não sei. Acho que é um louva-a-Deus. Não tá focando. Tá aqui. Já tentei colocar ali pra fora, mas não consegui. Deixa eu tirar o zoom pra ver se eu consigo focar. Tá aqui. Vou cortar agora uma mãozinha pro Miguel, pra gente tomar café, que ele ainda não tomou. Né? Já troquei a roupinha dele. Colocamos uma vermelhinha. Oi. Vamos comer. Tomar café. Mamãe vai cortar mamão. Vou cortar uma mãozinha pra ele. E fez um chazinho pra mim, ó. Um chá de frutas vermelhas. Tá, acabei de esquentar a água. Tomar um café. Mamão. 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 Opa! Quase caiu! Quase caiu! Estamos indo buscar a Rê, ó, Miguelzinho lá, companheiro tá lá atrás, brincando, mexendo com alguma coisa. Estamos aqui, no carro tá marcando 36 graus, mas eu acho que é porque ele tava no sol, só que tá bem quente. E estamos indo buscar a Rê, que já deu o horário, eu deixei já o almoço certinho, hoje eu fiz só um arroz, feijão, fiz um Cleusis, que é tipo uma massinha cozida que a Rê gosta. Eu fiz pra ela, que hoje ela tá em semana de provas, então tá bem corridinha a tarde dela, ela pediu ontem pra fazer, eu fiz pra ela. E estou indo buscar ela, ó, como que está o dia, tá bem bonito, um solzão. Hoje de tarde ela tem hipismo, então vamos levar ela, e nesse sol é mais puxadinho assim, que fica bem quente. E Guiguelzinho também vai, Guiguelzinho fica andando por tudo lá. Né, Guiguel? Você fica andando por tudo lá, no hipismo? Daí estamos indo buscar ela. Ela volta, descansa um pouquinho, faz atividade, que tem bastante ainda pra fazer, e de tarde vamos no hipismo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos em casa, passamos no mercado e compramos coisinha pra comer, então a gente comprou um sonho, um sonho, e fiz alis de carne e... Ai, como que é? Qual que é a virada? Aí vamos lanchar, né, Guiguel? Mas já são quase seis horas, então vamos comer um lanchinho, porque estamos com fome. Que daí o hipismo pega tarde ali, né? Então a gente acabou nem lanchando de tarde. Vamos comer, comprei um guaraná também. Vamos lanchar e daí a Rê vai terminar as atividades, vamos tomar banho e finalizar o dia, né? Mas... é isso. Já chegamos em casa, pegamos um pouquinho de trânsito, que pegou um pouquinho o horário de pico. E agora vamos lanchar, né, garotinho? Tá animado? Tá animado esse garoto. Tá brincando. Esqueci de filmar, ó, mas na sua janta está sendo macarrão. Há pedidos da Rebequinha, né? Ela adora macarrão. Qual é o tipo de macarrão? Qualquer tipo. E eu filmei no final, ó. Lembrei, falei, tem que pegar a galerinha pra mostrar a nossa janta. Aqui, não comeu. O Guiguelzinho está aqui, já está com soninho. Não quer comer. Não quer comer, não quer papo, né? Olha a carinha dele. É. E vamos terminar de jantar, tomar banho e ir pra cama. Vamos dormir, já são oito horas da noite. Mas é isso, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.